Agora eu vou pegar você! Rapaz, canta aí comigo! Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego E agora cantem comigo, galera! Sábado na balada